E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um pra vocês e a gente vai desafiar o Wacknator. Diz ele, olá eu sou o Wacknator, pense em um personagem real ou fictício, nossa nem científico é, mas é fictício. Eu vou tentar adivinhar quem é. Vamos ver. Descobriremos. Vamos descobrir se ele irá acertar o personagem. É, um momento. Eu vou poder contar só pra vocês, tá? Porque ele não escuta. O personagem que eu vou pensar aqui vai ser num... Felipe Neto. O seu personagem é uma mulher? Não. O seu personagem é real? Sim. O seu personagem tem um canal conhecido no youtuber? Sim. O seu personagem é... Sim, lançou o livrão? O seu personagem joga Minecraft? Não. Eu disse que não. Eu disse que não. Não joga Minecraft, Wacknator. O seu personagem mora em seu país? Yes. O seu personagem está próximo a você? Não. O seu personagem usa boné? Não. O seu personagem capitou o cabelo de rosa? Já. O seu personagem se diverte xingando os demais? Ai, Felipe. Sim. O seu personagem é famoso devido a um reality na TV? Não. O seu personagem possui mechas roxas no cabelo? Então... Fico certo. Digamos que o Felipe Neto já... Eu vou dar um não sei, porque o Felipe Neto já mudou várias vezes o cabelo. Você pode não achar os pés de uma dupla? Eu vou ter que colocar não, porque se eu colocar sim, vai colocar os irmãos Neto. Eu quero só o Felipe. Ele acertou. Como assim? Não. Não pode, gente. Olha, ótimo. Adivinhei. Ah, se eu terminar de dizer o quê? Enviar relatório do jogo. Adicionar... Tá bom. E agora? Como é que eu jogo de novo? Ah, jogaram. Tá bom. Agora vai ser a Kefra. Sim, é uma menina. Não é uma criança, não. É youtuber. Faz vídeos de jogos? Não. Namora um youtuber? Não sei se a Kefra namora um youtuber. Não, ela não tem o cabelo verde. Já cantou não ter voz? Acho que a Kefra nunca cantou não ter voz. É ruiva? A Kefra já foi ruiva? Ele vive com a sua mãe? Eu não sei se vive com a mãe. Seu personagem faz tutoriais de maquiagem? Não. Seu personagem tem um irmão? Não sei se a Kefra tem irmão. A Kefra é do Pará? Não sei também se a Kefra é do Pará. Acho que é. Tem olhos claros. Fala sobre animes? Não. Eu disse que não. Ela não fala sobre animes não. Não. Não sei. Como é que você pensa no negócio se seu personagem teve uma festa surpresa? Eu não sei. Seu personagem já... Ah, nossa. Não. O seu personagem nasceu em Mato Grosso? Não sei. Seu personagem faz vídeo de... Da... Não sei também. Seu personagem é catarinense? Não sei também. Ele está ficando com o raios. O seu personagem fala um idioma parecido com o seu? Claro, né? Sim. O seu personagem virou meme? Não. Seu personagem é cheiroso? Não sei. Eu nunca cheirei. Seu personagem faz parte de uma paródia? Claro que ele faz paródia. Eu já falei. Opa, aqui é alguém. Pudim? Batom atrevido? Ah, não é do batom atrevido. Você está errado. Sim. Seu personagem... Ah, eu estou continuando. Seu personagem já atua em um filme? Sim. Ah, é que ele tem três chances agora que eu lembrei. Seu personagem... Uh, sim. Usa uma varinha no filme. É fadista? Ah, agora ele vai acertar. Tem asa, sim. Justiça? Não sei se ele procura justiça. É a Geraldine e a Kefra. Agora sim você é o Dugnator. Tá bom, está zero. Vamos para outra partida aqui. Tá bom, agora vamos colocar o... O Lucas Neto. Seu personagem... Não, ele é careca, de certo. Seu personagem é famoso pelo futebol? Não. Seu personagem, não. Seu personagem é um youtuber? Sim. Seu personagem joga Minecraft? Não. Seu personagem já lançou livro, já? Seu personagem é um zaponês? Sim. Ai, meu Deus, ele está descobrindo. Seu personagem, seu irmão falou assim, ele está descobrindo. Essa vai ser fácil. Descobriu já, mano? Até eu descobriria se alguém me falasse. Seu personagem gosta... Ah, sim. Ama comer doce. Se falar brinquedo ali? Ah, acertou. Vamos lá, está certo. Vamos mais uma. Agora eu vou pensar no Bruno Correia. Duvido dele acertar, né? O seu personagem usa roupa feminina? Não. Seu personagem ficou famoso fazendo vídeo? Sim. Duvido dele acertar o Bruno, mano. Não é famoso por causa de jogos. Seu personagem... Não tem irmão famoso. Seu personagem tem tatuagem? Sim. Ou ele tem tatuagem? Seu personagem já casou? Não, com certeza, não. Cantor? Não. Se ele é youtuber, ele não é um cantor. Seu personagem gosta de tatuagem de laranja? Acho que sim, né? Seu personagem tem um cachorro de estimação? Não sei se o Bruno tem. Seu personagem é gordo? Olha. Olha. Olha, olha. Já, porque toca... Mano, ele vai descobrir. Ai, quer ver? Bruno! Mano, como que ele deixou o Bruno até, velho? Estou certo. Você tá certo, sim. Tá, vamos tentar de novo. Calma, vou fazer... Ele não pode acertar. Eu vou pensar na cantora. Agora o cantor. A Anitta não é muito óbvio. Ai, algum cantor... Vai, me siloma só pra nós ver. Seu personagem é uma mulher? Sim. Seu personagem já namorou algum youtuber? Não sei. Acho que ele se lembra que namorou, mas eu não cansei. Seu personagem é uma cantora? Sim. Seu personagem foi ligar? É, foi. Sim. Seu personagem é o cabelo azul? Não. Não é o... Alguém aí. Seu personagem tem a pele clara? Não. Seu personagem é gordo? Não. Seu personagem já participou de um comercial? Não sei. Não cabe um comercial dela. Seu personagem faz parte da Blackpink? Não. Seu personagem pode ser encontrado em uma novela? Não. Seu personagem tem cabelo curto? Sim. Seu personagem tem de editor? Maldade isso, mano. Quer ver? Eu vou ter que colocar sim, porque ele já tá descobrindo, mano. Mas essa pergunta precisava ele fazer. Seu personagem tem mau cheiro? Mano, você tá querendo dizer que a Luma tem mau cheiro? Seu personagem tem netos? Não. Acho que não tá fazendo nada, mano. Teve uma carreira sola? Não. MC Lama, bebê. E ele acertou. Mas, galera, foi esse vídeo de hoje. Já vimos que ele vai acertar qualquer um. Mas a próxima vez veremos. E até o próximo. Vamos lá.